Olha que nessa vida que eu tenho de santo, nessa estrada que eu tenho como macota, eu já vi muita coisa acontecer. Eu já vi filho de santo receber entidade com o nome de Michael Jackson. Não filho de santo meu. Mas já vi. Aqui ele colocou a mão pra trás, a outra pra frente. Filho! Filho!